Bom, a ideia vem do outro tatuário é Xaldir, ela precisa pintar essa aqui. Então, para ensinarmos mais acerca de Jorge, um de minha melhor professora. Então, nós decidimos pintar uma pessoa que está muito conhecida na comunidade, que está respeitada a todos os homens, não tem muita gente que está muito lastida, não tem muita gente que nunca pediu um florim para oferecer, nem a mim. A gente quer que a gente aprecia, né? É uma chamada para uma pessoa que, sabe? De menos recursos eu não quero reconhecer, sabe? É um sentimento, mas não tem que pintar a sua cara, onde viajar, uma set-up turcos e até nós. De maneira que a Amawaque é belta, é muito crítico. Eu acho que é uma coisa inhumana para não poder fazer algo assim. Eu não sei, eu não quero dançar em uma média, mas eu não compreendo se certas pessoas não estão protegidas do sistema. Eu acho que a Amawaque é uma pessoa que não importa o que a gente tem vestido, mas eu vou pegar a sua cara e ir para você. Eu acho que a Amawaque é uma pessoa que tem um mau nome do povo de Aruba. À homenagem que seja amanhã que é uma pessoa que tem um pretado o que é uma pessoa que põe um mistigo para fazer aquilo. O povo não é o oposito, o que não há, se dispara a filha, mas tem a nossa última receta. A minha vida é inhumana e para mim, a minha mente é castigável também. O sistema de Aruba tem que mudar. A minha vida é de sete anos na Ulanda, eu tenho dois anos atrás na Aruba, e o sistema não está... Eu não tenho que compreender se a nossa plataforma de Aruba com o sistema de Aruba está sendo avançado, e o sistema está sendo atrasado, mas de vista de turismo, o sistema está... Eu vou fazer uma maneira, eu vou fazer uma maneira, eu vou fazer uma maneira bonita, mas eu tenho vista de turismo, mas o sistema mesmo que está atrás da cortina ainda está pegado em anos 80. A minha mente quer que... Vamos começar a mudar o sistema para mim, sistema de pensar, sistema de... com Aruba está dentro. A minha mente quer que se nos unem, a minha mente quer que seja mais fácil, mas eu vou explicar bastante, né? Por exemplo, se a minha mente comece a vender hambúrguer, em vez de minha vizinha decidir vender batata, a minha mente vai vender um hambúrguer para ter bacon dentro de mim, então é a curva de quebrar a minha mente. Em vez de a minha mente vender hambúrguer, a minha mente vender batata, e a outra está começando com esse refrens. Então quando a minha mente comece, para esse sistema de Aruba e mentalidade, tem que larga de desejar, que a minha mente está pura de trajar, mas para quebrar outra, em vez de trajar, para ir adelante. Então a minha mente quer, nós temos que começar a mudar o sistema de pensar, e começar a pensar um pouco mais open-minded, que a minha mente está open para crítica, e está positivo também para crítica. E saquita e arubiana, o website.